Maria Helena Prado perguntou o seguinte Posso usar geoprópolis de mandaçaia pra fazer cera mista? Maria, você pode! Essa cera, ela não vai ficar exatamente uma cera mista Porque a cera mista, ela tem cerume e cera de ápice E isso é cera mista Mas ela vai ficar uma cera de ápice com um odor bem forte de abelha sem ferrão Já serve a função Só tem que ver se a cera de ápice que você tá pegando não é uma cera de baixa qualidade Ela fica quebradiça depois de pronto O bom de você usar cerume pra produzir a cera mista É que o cerume, ele dá a maleabilidade pra cera de ápice melífera E essa mistura, ela fica bem flexível E isso facilita muito a coleta e aproveitamento por parte das abelhas da colônia Se você oferece uma cera de ápice muito rígida, muito quebradiça As abelhas não aproveitam Elas têm dificuldade de incorporar essa cera no cerume da colônia Dá muito trabalho Trabalho na colônia é gasto de energia A sua energia é consumo excessivo de alimentação Então toda a energia que você conseguir poupar pra sua colônia vai ser melhor Você pode fazer essa ceramista com o gel própolis Pode testar Se você perceber que a sua colônia não está incorporando essa ceramista no cerume Como é que eu vou saber? Muda a cor do cerume Elas vão pegando pedacinho de ceramista, que é mais esbranquiçada E colocando com o cerume, vai ficando... Partes da colônia vão ficando mais claras por conta dessa incorporação Se você perceber que elas estão pegando esse material e jogando fora E não está incorporando no ninho, é porque elas estão rejeitando Porque de certa forma, alguma coisa não está bacana pra elas Pode ser odor, pode ser consistência, pode ser essa maleabilidade Música Legenda Adriana Zanotto